A gente tá tendo briga ali na rua, eu acho. Tá mó gritaria. Meu Deus. Ai, adoro. E aí, gente? Tudo bom? Tô aqui me arrumando, aprontando pra dormir. Eu sou desses. Aqui, ó, tô me aprontando pra dormir. Tô passando aqui alguns produtinhos pra ficar cheirosinho, né? Porque eu tô me livrando o mapa, né, gente? Então eu quero ficar cheirosinho. Então eu já tô passando aqui também o meu banho. Fiz a minha barba aqui amanhã, ó. Acordo cedo, madrugou. Pra que eu trabalho só sem MT, né, gente? Então tem aqui, ó. A barbinha tá feita, o cabelo já cortei pro filiado. Agora vou botar a rotina normal e tô passando isso aqui. Se você conhece aqui, ó. Nativo Spa, se dá pra ver. Óleo glorioso. Muito bom, cara. Muito bom. Você passa pós-banho disso daqui, ó. Isso aqui fica muito cheiroso. Fica o dia inteiro cheiroso. Muito bom. Então ainda tá custando por volta de uns 74, 109 reais. Aí depende do lugar onde você mora. Aqui no Rio eu comprei mais ou menos a 74 reais. Tô aqui, né, gente? Tô aqui me apontando já pra dormir. Tô aqui tomando banho. Eu tô passando aqui agora esse óleo de mandioca de argã. Cara, que delícia que ele é. Muito bom. Não sei se vocês já viram. Esse aqui você compra em loja de, tipo, farmácia mesmo. Ou, tipo, não sei. Eu comprei na Monami aqui no Rio. Eu não sei se é nessas lojas de beleza, assim. Que geralmente a galera que trabalha com cabelo sempre compra. Isso aqui é baratinho. Isso aqui eu comprei a 10 reais na época. E tá durando bastante. Tem mais de um ano isso aqui. Tem o prazo de dois anos. Isso aqui vai até 2023. Cara, muito bom. Muito bom. Aí pinchando. Gente, contar aqui os babados que estão acontecendo. Fui sair, né? Tava conversando com um garoto. Tava aqui conversando com um garoto. Já tem um tempo. Desde que eu fui lá pra Floripa. Aí daí, gente. Descobriu que o garoto estava namorando. Namorando. Isso porque a gente já tá conversando já tem muito tempo. Né? Desde de agosto, quando foi meu aniversário pra passar meu aniversário lá em Florianópolis. E até então, né? Tô gravando isso aqui quase no meado de novembro. A gente tá conversando. Aí descobri. Achei estranho algumas postagens lá, né? Porque, né? O papai aqui é virginiano. Então você sabe que é FBI, né? Vamos que vamos. Contar o babado. Tava eu, né? Vendo assim. Eu tô vendo umas postagens com um garoto assim muito recorrente, né? É, beleza. Daí pro garoto, assim, pós foto com uns amigos. Deve ser um amigo novo. Né? Um amigo que eu nunca vi e tal. Aí tá. Tô olhando assim. Fui ver hoje, feriadão. Tô lá. Tô falando com o caso, esfregando o negócio. Tô olhando assim. Tô vendo um coração. Tô vendo lá um emoji assim. Tipo, abençoando em um balãozinho. Aí o que? O coraçãozinho? Abençoando? Foto só com um garoto. E não assumiu o garoto ainda. Fui lá no Instagram. Mandei mensagem. Fui lá. Reagi a foto. Reagi a foto. E perguntei. Se é o namorado? Depois de duas horas, a pessoa foi lá e me respondeu. Sim. É meu namorado. Aí falou assim de frase. Falou. Estou namorando ele. Já tem... Ele pediu o namoro há duas semanas. Na semana retrasada. E estamos namorando até então. É um... Então tá. Eu atendi. Felicidade. Já é um abraço. Ele mandou um bom feriado pra mim. E falou. Botou o boné pra ele. Eu falei. Igualmente. Deixa eu te dizer conto. Não quero mais ver postar aquela coisa toda. Tá. Sou psicopata? Pode ser. Mas não sei o que. Mas se liga. Tem mais. Tem mais. Depois disso, gente. Eu comecei a olhar algumas mensagens. Porque a última vez que eu falei com ele foi na semana passada. Foi antes um pouquinho do feriado. E daí, cara. O que aconteceu? A gente estava conversando sobre coisas. Tipo. A gente tem uma conexão muito legal. A gente conversa sobre tudo. Realmente. É uma conexão. Porque a gente conversa muito. Então ele sabe de coisas minhas. Eu sei de coisas deles. Do meu dia a dia. A gente conversa praticamente todos os dias. E de fato todos os dias. Não estou de brincadeira não. Todos os dias. Não vou falar que não fiquei chateada. Porque eu fiquei. Mas é aquilo. Não tenho nada com o garoto. E assim. O problema não é nem ele estar namorando. O problema foi que na semana anterior. Ou seja. Ele falou pra mim que está duas semanas namorando com esse garoto. E na semana anterior. Uma semana. Ele chegou e falou algumas coisas do tipo. Falei. Ah. Ele está comendo um bolo de milho e tal. Ele falou. Faz um bolo de milho pra mim e tal. Ele perguntou assim. O que é que eu ganho? Aí eu respondi pra ele. Eu falei. É o que você quiser. O que você quiser. E ele mandou uma figurinha de dois homens. Né. Um tchaca-tchaca na butchaca. Ou seja. Ele queria sexo. Ele queria sexo. Então a gente já sabia disso. E daí gente. Depois de um tempinho. Esse menino chegou e falou assim. Não. É porque né. Quando eu conheci a minha sogra. Ele está falando da minha mãe. Eu falei. Cara. Não fui eu que falei. Foi ele que falou. Chamou a minha mãe de sogra. Isso de várias outras vezes. Também que já aconteceu isso. Mas o que eu me apeguei. Porque cara. Se ele fala isso. Que está namorando esse garoto há duas semanas. Por que ele está mandando esse tipo de coisa? Por que ele está mandando. Tipo. Uma figurinha de dois caras se transando. Uma figurinha. Chamando a minha mãe de sogra. Uma figurinha que. Porra. Que gosta de mim. Gosta de papiar comigo. Tá. Pode ser que ele me veja como amigo. Tudo bem. Mas cara. Eu não mandaria para um homem. Uma figurinha de dois caras transando. E chamaria a mãe de sogra. Falar sério né. Mas assim. Eu tenho aquela coisa do resignificar né. Tipo. Muda o sentido rapidinho. Tá tranquilo. E daí. Só que tipo assim. O que me faz pensar uma coisa. Cara. Se ele está falando isso para mim. E ele está duas semanas namorando esse cara. Imagina se ele tem outros contatinhos. Que ele está lá. Falando. A mesma coisa que ele possivelmente está falando para mim. Cara. Eu não ia querer namorar com um cara não. Eu já perdi mais o interesse nele. Por conta disso. Entendeu. Agora que ele está namorando. Melhor ainda. Porque daí. Né. Eu não vou ficar em cima. Nem estar conversando. É trocando ideia com um cara. Que porra. Está namorando outro cara. E está falando isso para mim. Não. Fala sério gente. Eu já perderia o interesse total nisso. E cara. Eu tenho respeito pelo garoto. Porque assim. O garoto não tem nada a ver. Eu não conheço ele. Então. Para mim tanto faz. Mas assim. Eu tenho respeito porque eu gostaria de ser tratado dessa maneira. Se eu tenho uma semana. Duas. Um mês. Um ano. Eu tenho o mesmo respeito. Se é teu namorado. É teu namorado. Eu não vou ficar olhando para o outro. Né. Pelo amor de Deus. Isso aqui é muito bom. Isso aqui ó. Que eu conheço da Nivea. Ele é um hidratante em gel. Ele tem ácido acetil salicílico. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Ele é muito bom aqui. Eu comprei na época. Ele estava custando 23 reais. Agora ele aumentou o valor. Só que ele está durando. Eu comprei esse aqui no início do ano. Comprei em janeiro. E agora em novembro ó. Ele está chegando agora no final. Agora que ele está no final. E eu passei ele todo dia de noite. Eu passei ele todo dia. Muito bom. Para quem tem pele oleosa assim como eu. Muito bom. Isso aqui me hidrata bastante. E cara. Eu não vou confiar em uma pessoa dessa. Que porra. Está falando uma coisa ali. Está namorando com o outro garoto. Cara. Isso é falta de respeito. Eu por exemplo. Penso dessa maneira. Se outra pessoa está lá. Achando isso. Porra. Tranquilo. Mas eu mesmo. Não gostaria de estar me relacionando com um cara assim. A gente está tendo briga ali na rua. Eu acho. Está mal gritaria. Meu Deus. Ai. Adoro. Gente. Mas é aquilo né. Mas é aquilo. Pelo menos eu estou bonito. Olha. Sem barbinha. Olha. Caralho. Estou muito bonito. Caralho. Olha o dente. Olha o dente. Mano. Mas é aquilo. Eu não sinto confiança assim. De namorar uma pessoa. Eu posso ter uma amizade com ele. Posso. Mas eu não vou. Eu vou ser mais frio. Porque gente. Eu me conheço. Eu não sou de ficar. Ali. Dando ideia. Porque cara. Eu fiquei chateado assim. Não vou negar. Fiquei chateado. Mas é aquilo né gente. Eu não vou deixar de tentar me relacionar com alguém. Né. Até porque. Eu estou praticamente virando um nome digital né. Estou trabalhando de vários lugares agora. Graças a Deus. E está vindo outros projetos ainda. Que bom né. Que bom que está vindo outros projetos. A vida está dando certo. Mas é aquilo. Eu tenho que deixar né. O barco seguir. Né. Só não pode seguir. O barco seguiu tanto que bateu na ponte. Aí não dá né gente. Aí não dá. Aí não dá. Mas é isso gente. Vocês gostaram dos produtos que eu mencionei aqui ó. Que são esses aqui. Natura. Nivea. E também aqui da Oli de Mandioca e Agam. Eu vou deixar aqui na descrição alguns. Os nomes deles certinhos. Vocês podem procurar aí na cidade de vocês. Nos bairros e tal. E ver se tal. Que vale muito a pena. Essa aqui hidrata muito. Ainda mais para quem tem frio. Essas coisas assim. É muito bom mesmo. E passar. E deixar o cabelo bem hidratado. Bem pulo muito. Tá. Gostou desse vídeo. Gostou desse blog. Deixa o seu like. Comenta aí. Se inscreve aqui no canal. Vamos conversar sobre as coisas. Tudo de chatia. Tá bom gente. Ó. Bebe água. Porque ó. Né. Deixa o boy pra lá. Mas pelo menos eu tá com saúde. Né gente. Pelo amor de Deus. Tem um homem de bohemi né. Vai em busca de outro. Pelo amor de Deus. Vou beber minha água aqui. E você deixa o seu like. Comenta aqui. Se inscreve. Tá bom. Beijo pra você. Se cuida. Valeu. Tchau. Beijo.